Contabilidade na TV. Especial E-Social. Mudanças no complexo previdenciário. Apresentado por Tânia Gurgel. O projeto E-Social, que entrará em vigor em 2014, é um projeto diferente no mercado. Por que? Ele não envolve só a folha de pagamento, ele envolve o complexo previdenciário, aonde vai também reger e controlar as prestações de serviços, tanto de serviços prestados como serviços tomados. É um projeto amplo, aonde muitas pessoas entendem, ainda por não conhecer e não ter estudado a profundidade o assunto, que é só um controle de folha, mas ele vem sendo dilapidado e esplanado pelo Brasil todo, dessa grande complexidade. Chamo a atenção, principalmente, aos módulos S1310 e S1320. O que vem a ser o S1310 e o que vem a ser o S1320? O S1310 é onde eu vou controlar toda a prestação de serviços que eu adquiro de terceiros. Então, é neste módulo que eu chamo a atenção para a conferência de cadastro dos meus fornecedores, aonde eu tenho que rever se o QNAI da atividade prestada é igual ao objeto que eu tenho contratado. Por que controlar isso? Porque isso é um dos parâmetros que eu vou buscar em legislações previdenciárias, se eu tenho ou não de reter o INSS nessa prestação de serviço. Para tanto, eu sugiro que as empresas comecem por esta fase de saneamento de cadastro. Para ajudá-los na interpretação, eu chamo a atenção à IN 971-2009. Nos artigos 117, 118 e 119, estão lá listados as atividades que têm retenção de INSS. Além desta retenção, que está previsto no SIN, SIN te ajuda em um outro parâmetro. No anexo 7, eu tenho lá a descrição das atividades com o QNAI e na frente do QNAI existe a palavra obra ou serviço. Tânia, por que isso é importante? Isso é importante por dois aspectos. O que está obra, obrigatoriamente, eu tenho uma ceia correspondente. E o que tem serviço na frente, me remete a eu estar fazendo uma coligação com os artigos que eu mencionei, os 117, 118 e 119, analisando se essas prestações de serviço têm INSS. Isso é muito importante, porque eu tenho observado dois grandes dilemas. Primeiro, ao analisar diversas notas, eu percebo que as empresas fazem a retenção única e exclusivamente dos 11%. Só que com o E-Social, o empregador que também é tomador do serviço, irá colocar se o estabelecimento dele tem ou não insalubridade ou periculosidade e qual o grau. Então, veja bem, se estou com a nota fiscal de um serviço tomado na mão, o que eu tenho que ver? Olha, esse serviço foi tomado, tem a retenção do 11% e minha empresa está inserida em grau 2 ou 3 de insalubridade. Naturalmente, a minha retenção tem que ter esse adicional a mais. Mas, Tânia, isso não era feito até o momento. Concordo com você, muitas empresas só retinham os 11%. Todavia, com esse cruzamento eletrônico entre o tomador e o prestador, ficará mais fácil a receita analisar. Ora, se essa empresa tem insalubridade, ela está contratando uma sessão de mão de obra, esses prestadores de serviço também estarão inseridos nesta nível de insalubridade. Estando aí, eu tenho que reter a mais a insalubridade. Para combinar essas informações, o prestador de um outro lado, ele vai no S1320, que é o serviço prestado, informar, olha a receita, olha o Ministério da Previdência, Ora, outras entidades, estou prestando sim um serviço àquela empresa de X atividade. Então, alerto vocês para esse cuidado que se faz muito importante. Contabilidade na TV. Apoio educacional. SCI Sistemas Contados.